Boa tarde pessoal, vamos fazer aqui um vídeo mostrando a... como o meu nome é Limor? É, a gente vai mostrar aqui a continuação da orla. Eu me chamo Sueli, a ampliação da orla né? Eu me chamo Sueli, eu me chamo Adilson, eu me chamo Fernando e estamos falando aqui da praia de Ilha Cumprida e vamos mostrar muitas novidades pra vocês. Fiquem com Deus e vamos mostrar pra eles, Nando. Pessoal, a gente vai filmar aqui pra vocês aqui a ampliação da orla aqui de Ilha Cumprida. E olha esse pedacinho que ele falou. Tá ficando bacana viu? Que gostoso né? Aqui é um estacionamento... Opa, peraí gente. Aqui você pode usar como estacionamento né? Você que desce aqui ó. Ó, a gente tá aqui no Adriana viu? Balneário e Adriana. Aqueles coqueiros da Bahia ali ó. Que você me fala, mostra. Tem na entrada da ilha ali ó. Que lá que o Sueli tá falando aqui, os dois coqueiros. É. É isso aí. Que belezinha, crescendo aberto assim. Ó pessoal, aqui é uma petiscaria que tem aqui ó. Próxima da Avenida de São Paulo é. Próxima Avenida de São Paulo. Avenida de São Paulo é aqui gente ó. E tem uma petiscaria bem do ladinho aqui ó. Tem uma farmácia aqui ó. A farmácia. Do lado aqui. Fica no Balneário e Adriana tá? Tem uma rede aqui ó. Jogar um vôlei gastar uma energia. Tem uma rede aqui pra vocês jogar um futebol aí. Jogar um vôlei ó. Pra dar uma suada. Pra dar uma suada no corpinho. A máquina ali ó. A turbinada. Aí vocês podem vir de carro. Deixa o carro ali ó. Onde tá esses um aí ó. Não tem problema. Pode deixar o carro aí. Pra jogar um futebol aí. A noite aqui tem refletor. Só não sei se tá funcionando. Tá até meio solto ali. E tá a máquina ali gente ó. Tá bruta a parada ali ó. Porque hoje é domingo né. E a Neguinha fica o vídeo inteiro junto né. E a Neguinha fica o vídeo inteiro junto com a gente. A Neguinha já vai cimentar o riozinho se é bom. Não é? É isso aí. É a obra de ampliação da orla lá. Nossa linda o que eu tô fazendo. E eu vou filmar aqui a praca pra vocês entenderem. Dá um quadrado ali na praca. Melhor né. Aí eu vou dar um panorâmico aqui pra vocês ó. Aí vocês dão um print lá gente. Eu vou aproximar mais pra vocês. Verem com mais detalhe. É isso aí gente. Bora ao que interessa. Então é assim pessoal. Eles estão fazendo o desvio do canal né. Pra poder fazer a orla né. Que a orla ela termina aqui. E tem a passarela. A passarela onde o pessoalzinho faz a caminhada né. Eles vão aumentar até lá na frente. Tá passando por aí amor. Até o Porto Velho ali. É Porto Velho? É. Poucos. Lê lá na placa se é o Porto Velho. A Adriana né. A Adriana né. É. Cuidado aí. Então pessoal. Eu tô aqui com os pets. Tá neguinho aí. Pareceu mais esse amarelinho aqui ó. Todo lugar que a gente vai sempre tem um né. Pra fazer aquela fila indiana né. Porto Velho amor. Vai até o Porto Velho lá gente. Então gente. Vamos. Estou gravando aqui pra vocês né. Está bem na viradinha aqui. Pra mostrar. Tudinho pra vocês aí ó. Olha igual da Lagoa da Coca. Uma amostra fez. Igual da Lagoa da Coca. Não é esgoto gente. Não é esgoto não gente. Que faz parte ali da água do mar. Que dá quando sobe a maré. Pessoal por enquanto. Tá esse cenário aqui. Parecendo que foi. Bombardeado o lugar. Mas não. A máquina tá mexendo. Pra poder deixar. Chique no último pra nós. Aí depois. Quando eles fizeram isso aqui. Quando eles terminaram de fazer. Daí a gente volta aqui. Filmar pra vocês. Depois de pronto. Terminado. Olha o tamanho do pinheiro que eles arrancaram. Olha o tamanho da gente. Olha o tamanho da gente. Parece a ponta da praia né. Dá uma olhada ali pessoal. Olha os cachorrinhos. Param na frente pessoal. Não quer nem saber. Eles querem aparecer amor. Eles querem aparecer também ó. Eu vou aqui dentro. Olhando pra lá. Deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês né. Olha só. A gente gosta de ver o caroço surtar né. A gente gosta de ver o caroço surtar né gente. E é isso aí ó. Agora eu vou descer aqui. Opa. Se ele subindo ali ó. A raiz do pinheiro aí gente. Olha como é monstro. Foi retirado daqui né. Pra poder. Pra eles poderem trabalhar aqui né. Então isso aqui é um. Vai. Vai ficar bom. Então isso aqui é um desvio que eles estão fazendo né. Vai ficar louco de bom. Isso aqui é um desvio que eles vão fazer aqui pro canal né. Da água. Da água. Passar aqui. E. E a orla eles vão fazer aqui né. Que é a ciclovia. A pista de caminhada né. Então vai ficar muito bom. O pessoalzinho tá andando de bicicleta aqui. Pra tá fazendo uma. Uma caminhada pra afinar o corpinho né. Deixa eu subir aqui. Que ali já tem. Já tem uma maçã. Não dá pra passar não. Se não me engano o riozinho era aqui não era. O riozinho ele passava aqui assim gente ó. Mais ou menos aqui assim. Daqui que eles fizeram. Eles fizeram essa vala aqui. Um desvio. Que eu tô mostrando. Esse desvio né. Pra poder construir. Pra poder fazer aqui a. A ampliação da. Da ciclovia. Nem dava pra andar aqui ó. Só matos. Só quando dá pra andar né. Vai ficar super bom né amor. Vai ficar ótimo. Com cimentar tudo. Vai fazer a ciclovia pra bicicleta. É. Exatamente. Vai ficar bem bacana viu gente. A ilha tá ficando toda. Então investindo aqui pra esse lado também né amor. Agora né. Então tá investindo aí ó. Porque como a gente falou. Aparentemente parece que o mar tá se afastando na ponta da praia né Dinho. Olha que linda que tá. Tá se afastando. Olha que linda aquela garça. Vagazinho. Opa. A ilha vai tomando forma. Olha lá gente. E logo aqui na frente fica o supermercado Monte Carlo né. Que é o último que tem pra cá. Pra esse lado do. Lado norte aqui. Pra quem vem aqui pro Balneário Porto Velho. Tem uma padaria aqui pessoal. Que eu vou mostrar de longe aqui pra vocês. Que olha todo mundo fala bem do pão dessa padaria viu. Isso aqui fala que é um pouquinho caro. Mas é muito bom. É um pouquinho elevado o valor. Mas diz que olha. Compensa né. Vale a pena. A gente nunca comprou pão de pão. Qualquer hora a gente vai comprar e vai ver se é isso mesmo. É. A gente qualquer hora vai comprar e vai dizer pra vocês. Se é bom mesmo. É essa padaria aqui gente. Olha vou mostrar pra vocês. É essa padaria aqui ó. Padaria Iemar. Fica aqui na. No Balneário. Aqui ó Adriana né. Balneário Adriana aqui. Ainda é Porto Velho já. É. Fica entre o Balneário Adriano e Porto Velho. Fica aqui pertinho. Chegando no supermercado do Monte Carlo. Bem próximo. É só vocês virem aqui pela. Avenida Beira Mar. Fica aqui ó. Não tem como não achar. Não tem como gente. É pertinho. Aí tem como tá vendo. Né. Olha ali também vende açaí gente ó. Tem uma praca ali ó. É lá naquele sobrado roxo lá ó. Cara investiu com força. É a praca deles aí ó. Se você tiver interessado. Tomar uma açaí. Se quiser convidar nós também. Pra vir tomar. Nós vai. Nós bebe. A única coisa pessoal. Que não adianta vocês convidar. A gente pra. É pra beber. Bebida alcoólica. Isso a gente jamais. Nós não curto. Isso aí nós não curto gente. Nós só gosta de coca. Nós só toca cacacola. Olha lá em Guaraná. Olha lá neguinha ó. Olha aí nada. A neguinha onde tem água. Ela tá dentro. Olha tem um cachorrinho aqui. Ah o Rick. É com a neguinha. Ela tá fazendo a listoria. Então pra ver se tá no ponto. A profundidade. Ela vai indo pelo meio ó. Isso aí. Pra ver se os caras acertaram aqui ó. Olha lá. Deixa eu ampliar mais aqui. Ela já bate. Ah essa tubulação aí. Acho que já tava aí né. Já. Já porque elas são uns tubos. Dá pra ver que é velho né. Talvez eles vai colocar aqui assim. Nesse canalzinho aqui. Talvez eles vai canalizar. Eu vou até ali gente. Ó. O jeito que tá aqui ó. Eu vou até ali tá. Ó pessoal. A gente veio lá do Britânia hein. Ó a neguinha ó. A neguinha ó. A diversão. Grande pra ela ó. Portanto tem água. Eu tô achando que essa bicha aí na outra internação ela era peixe. Ó tá as ferramentas dos homens aí ó. Parada aí ó. Né. Que hoje é domingo. Aí eles trabalham até no sábado gente. Ontem eles tavam trabalhando aí. Aí no domingo tem que descansar né gente. Porque ninguém é de ferro né. Com certeza né. E merece. E esse é o cenário por enquanto. É que nem eu disse. Parece cenário de guerra. Mas é. Porque eles tão mexendo. Mas depois a gente. Mostra tudinho pra vocês. Quando tiver terminado isso aqui. Porque pra deixar bonito tem que deixar feio primeiro né gente. Feio. E nós estávamos com dois pets. Que era o Rick e a Neguinha. Agora tem mais um aqui pessoal. Tá acompanhando a gente também. Esses são os nossos guias. Eles servem de guia de segurança. Ó os mercados Monte Carlo aí gente. Ó esse aqui é o último daqui viu. Ele fica pro lado norte aqui. De Ilha Comprida. Aí a gente vai até o fim ali. Pra mostrar pra vocês. Mostra tudo ó. Aqui mostra tudinho. Passo a passo. Literalmente. Ó tem essa passarela aqui. Que eles puseram. Essa ponte aqui. Pra poder. Tá indo lá pra praia lá. Que lá vai pra praia né. A igreja não sabe. E você que é novo no canal gente. Se inscreve lá. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Comenta lá o que vocês estão achando. Nossos vídeos. Se não quiser que o YouTube fica avisando toda hora. Só de tirar o sininho né. Aham. Deixa inscrito. Mas aí você desativa o sininho gente. Aí ele não fica avisando. Mas pelo menos você tá inscrito. Só que daí vocês tem que tá sempre olhando no YouTube gente. Pra ver os vídeos que a gente posta. Que a gente posta vídeo todo dia. É essa a diferença de desativar o sininho. E deixar ele ativado. Se vocês deixar ele ativado. Aí toda vez que a gente postar vídeo. Short. Essas coisas assim. Aí vocês é notificado. Neguinha vem pra cá. Você não precisa atrapalhar o turma ali. E a neguinha tá aí pescando. É. A neguinha tá aí atrapalhando a pesca da turma. Do casal que tá aí pescando. E por enquanto pessoal. Por enquanto termina aqui ó. Mas qualquer novidade a gente. Traz pra vocês aí no canal aí. Pousada e capé né. Hã? É. Tem uma pousada. Tem uma pousada ali. E capé. E capé ali gente ó. Olha aqui. Essa pousada ali ó. Que lindo. Pousada e capé gente. Ali tem piscina. Tem uma fonte ali gente. É legal pra caramba. E chique. Do lado do mercado Monte Carlo né. É. Então imagina. Vira pra cá. Pra cá eu viro. Gente é uma caminhada. Uma caminhada boa né gente. Bicho. Pra gente que vai lá no Britânia. Eu acho que é quantos quilômetros. Uns 6? 7? Acho que deve dar uns 5, 6 né. Nada a mais. Dá uns 7 quilômetros. É que daí conta pra ir e pra voltar né. Vai dar uns 10. Mas vale a pena. Por vocês a gente faz qualquer esforço. Tá pessoal. E com muito carinho. Fica com Deus. Por favor assista esse vídeo. Comenta. Tá. Deixa o like. E tudo que tiver no mobilidade. A gente vem fazendo pra vocês. Tá bom. É isso aí. Deus abençoe todos vocês. A família de vocês. É isso aí. Nós estamos com o nosso desenho de vídeo. Vai cá. A notação de vídeo. Fui. Fui. Tch, 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 tchê. Tch, 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 tchê. Tch, 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 tchê. Tch, tch, tchê. Tch, tch, tch. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.